Voltamos pra Rádio Jovem Pan. Então agora, Vamp, você tá em todas as plataformas. Então essa aí é boa. O Pilhado falou assim, ó. O Daronco ontem no lance do Natan. Uma mão daquela escandalosa. Nossa! Só que o lance, eu tô olhando, o lance vai e termina lá no Hulk. A falta, ou não sei se é o Arão, ou não sei, faz a falta no Hulk. Ele investe, ele dá a falta no Hulk pra compensar. Ele percebe que ele errou. Então tem isso, ó. É que nem aquele o Godoy, né? O Godoy falou pra mim assim que ele tá pitando o jogo aí. O Veloso foi e fez o pênalti. Aí ele falou, Veloso. O Veloso falou, o Godoy, pelo amor de Deus, não foi pênalti. Ele falou, agora eu percebi que eu fiz a merda. Pega o pênalti, salva a minha e a sua. O Silvio é 2009, o Godoy, né? Ele foi tentar compensar esse canto. Então foi isso, o Daronco falou assim, pô, porque foi, pô, a mão daquela. E logo na sequência, o Natan foi, poderia ter sido expulso. Esse lance, você vê que foi até o Vamp que lembrou. Mas eu acho que tem que ser comentado, sim. Por quê? Porque é gritante. É mimimi, né? Pode ser mimimi. Eu não fico aqui com medo do que os outros vão falar no chat. É mimimi. Eu vou falar. Porque o lance daquele, o árbitro não marcar, ele viu. Não vai me dizer que ele não viu. Porque até minha mãe... Eu acho que ele não viu. Pra mim, ele viu. Ele teve medo de ter que expulsar o jogador do Atlético Mineiro. Porque ele não viu se era o último homem ou não. Mas ele não tinha o cartão amarelo ainda. Não, mas se ele fosse o último homem... Se ele fosse o último homem, talvez... Era o Codinho que estava atrás dele. Esse lance é pra amarelo. Olha isso. Isso é gritante. Não, mas o Codinho que estava atrás era amarelo. Tá bom. Isso é um escândalo você não marcar. Mas era amarelo. Uma falta dessa no contra-dábil. Ele não viu. Ele não viu. O Natan Silva, logo depois, ele leva um amarelo. Seria expulso. Então é o que eu falo. Ele não viu. Se a gente vai cobertar, árbitro que não marca um lance desse... Eu posso botar minha mãe pra pitar o jogo. Não, mas isso aí não mudou nada. Eu acho que ele errou. Não mudou nada. Se tivesse amarelo... Esse vai ser escandaloso. Se tivesse amarelo, eu estaria do teu lado. Mas não tinha amarelo. Ah, não, mas teve depois. Depois iria se cuidar. Depois iria se cuidar. Eu assisti o jogo pelo Sport TV. O Darão que fala assim mesmo pro Hulk, fala assim... Pô, o Davi Luiz já deu três chegadas em mim por trás daqui, uma atrás da outra. Toda hora. Aí ele falou, ó, fala pro Godinho também lá então. Que o Godinho também tá chegando. Não sei se você viu isso ele falando. Não vê. Ele fala pro Hulk, então fala com o Godinho também. Tá fazendo a mesma coisa que o Davi Luiz. Ó, eu não tô falando, Mauro César, que esse lance foi determinante pro jogo, não. Não acho que foi determinante pro jogo. Agora, é um erro gritante. Tem que ter cobrança. Ele ouviu. Outra coisa. Se esse lance é com o Flamengo, nossa, eu queria ver o que estariam falando. Eu acho que esse é o ponto, né? Eu acho que existe uma diferença muito grande do perfil de... Não vou falar dos clubes, porque os clubes são pessoas dos clubes, né? Ou ligadas, ou torcedores dos clubes. Então, não são exatamente as instituições. Mas você teve aí durante todo esse período um festival de reclamações. Reclamando de hotel, reclamando do local do jogo, reclamando de... É uma coisa impressionante. Ontem teve gente do Atlético reclamando de arbitragem depois do jogo. É o não saber ganhar. É o não saber saborear a sua vitória, entendeu? Você está ali diante de um prato maravilhoso e você está reclamando porque... Sei lá por quê. Porque a bebida não está legal. É uma coisa bizarra. É bizarra. Ontem teve gente, gente importante do Atlético, reclamando de arbitragem. Quer dizer, isso é uma coisa doentia. É coisa para psiquiatra, meu amigo. Isso não tem cabimento. É uma hora de festejar, de tripudiar o rival. Como a rede social. Acho que foi o presidente do Atlético. Foi o presidente do Atlético falando. Aliás, cada entrevista bizonha que ele dá, realmente... Eu, se eu fosse atleticano, eu teria vergonha. Vergonha, vergonha. Como, por exemplo, eu já tive vergonha várias vezes, como o Rubro Negro, de algumas posturas. O presidente da Trede falou assim, agora tem VAR, né? Ele falou assim, agora tem VAR. É, agora tem VAR. Pois é. E se fosse um lance de expulsão, o VAR teria, talvez, interferido de uma outra forma. E eu não achei que a arbitragem foi mal. Eu acho o seguinte. Esse lance é um lance importante. Eu acho que o Flamengo age muito bem ao não fazer disso uma tempestade, um copo d'água e não levar a discussão para a arbitragem. Você vê ninguém falando. O Paulo Souza não ficou falando sobre isso. Os jogadores não ficaram falando. Ninguém ficou falando. Porque você tem que ter altivez também. É um lance que poderia mudar o rumo do jogo, de fato, mas a gente não pode restringir o jogo a isso. O Flamengo tem que se preocupar com os seus erros, com os seus problemas, nesse jogo, que é um jogo interessante até para você tirar as lições, aprender ali, ver o que está errado e corrigir. Porque o estadual dificilmente dá a oportunidade de você perceber os defeitos. E esse tipo de jogo é você atestado, de fato. Mas acho que, de fato, como você falou, existe uma diferença muito grande. Se fosse o inverso, se fosse a mão do Davi Luiz, nossa senhora, hoje teríamos um mar em Belo Horizonte. É um chororô interminável. E é interessante que o próprio Natan, quer dizer, uma leitura... Ele fica falando... É mimimi do galo, seria? Tem um Godinho lá atrás. Ele vê um marco lá. Ele pára, né? Ele pára. Tá, tá o Daronco. E o Daronco, ele vê o lance. Ele tá de frente com o lance. Ele tá de frente. E ele aporta o tempo. Aí tem uma outra coisa importante. Tem uma outra coisa importante. Na transmissão da televisão, eu vi na televisão Globo, tá? O árbitro que estava comentando da Central do Apito, incapaz de fazer uma crítica ao árbitro. Isso é uma coisa abjeta. Não falaram nada nem de servado. Você tem um microfone pra avaliar a atuação de um profissional, que eles são profissionais, são pagos pra isso. Essa história do papo furado. Ah, que arbitragem tem que ser profissional. Já é profissional. Se você é pago pra fazer uma coisa, você é profissional. Então, se você, por exemplo, se você é eletricista e no final de semana você é pintor de parede, é um bico que você faz. Então, não importa se ele tem outro emprego, você não tem. Ele ganha pra fazer outro trabalho, tem que fazer direito. E o que acontece ali? O cara explica o óbvio. Realmente seria um lance pra cartão amarelo, porque a bola foi interceptada com o braço, não seria pra vermelho, porque é segunda regra. Tá bom, mas e a atuação do cara? Aí a imagem é mostrando que ele tá vendo ali. Se ele não tá vendo, ele tá certo. Ele tava muito bem colocado. E não tem uma crítica. É um corporativismo nojento dos ex-árbitros com os árbitros. E isso, sabe o que faz futebol? Bota pra baixo. Porque ele não cobra dos caras. Tinha que ser uma cobrança na hora ali de quem tá... Se não tem coragem de criticar, não assuma esse papel. O mesmo vale pra ex-jogadores que também fazem a mesma coisa, não é o caso do Vampiro, que são os puxa-saco também que ficam ali fazendo média com os caras que... Calma, Mauro! Porque querem ficar sempre de brodagem. No intervalo. No intervalo eles não falaram nada. No futebol. De amiguinho, de não sei o que, de apitador que tem medo de criticar. Tem que ter coragem. Aquilo foi um erro, braço. Não estou, veja bem, reclamando do resultado do jogo. Estou reclamando do comentarista arbitragem que tá falando pra milhões de pessoas e que não destaca um erro absurdo de um árbitro que ontem até deixou o jogo correr. Mas no Flamengo Atlético ano passado marcou 400 faltas, no Palmeiras e no Rio marcou também 400 faltas. Por quê? Porque eles adotam aquela estratégia defendida pelos comentaristas ex-árbitros, quase todos eles, que é eu tenho que controlar o jogo. Como se o jogo tivesse no árbitro o seu protagonista. Eu vou controlar o jogo ao meu bem. Agora. E tem outra, né, Mauro? E tem outra. Não é só controlar o ativismo de árbitro. Tem também relação Globo-CBF. Tem muito isso. Porque também é um escândalo. Agora. Não se fala nada. Mauro, eu tava assistindo o jogo também. Eu vi o intervalo. Mauro qual? Betting. Betting. Eu ia sair pra Jovem Pan no intervalo. Eu não vi. Porque tinha o programa aqui. Eu falei, eu vou esperar o intervalo pra ver o que que vão falar. Vou falar sobre esse lance. Eles ignoraram o lance do intervalo. Bom, vocês todos cometeram um grande erro que tinha que estar ouvindo nós. Nós falamos tudo isso. É. Não, não, não. Mas eu ouvi depois do carro. Eu tava jogando até o dia. Não, eu só vou colocar uma coisa. Na intensidade principal. Ô Mauro, deixa eu só colocar uma coisa a respeito da Aronco. Realmente, esse erro foi um erro crasso. Sim. Um árbitro da qualidade dele, a gente espera que não erre. Tô dizendo um árbitro da qualidade dele. Que não erre um momento como esse. Mas ele ontem teve uma excelente arbitragem. Esse foi o erro maior. Eu gostei da arbitragem dele ontem. Ontem ele foi, teve uma arbitragem inteligente. O jogo correu bastante. Parecia um jogo europeu. Ontem é a sensação que eu tive. Também nisso, é verdade. Ontem eu tive a sensação que a gente tava vendo um jogo de campeonato europeu. O jogo correu. E Nilson. O jogo correu. Foi legal. E se não é um árbitro. Por que ele não faz isso? Isso aí não é. Exato, exatamente. Então, por que? Deveria fazer. Vamos imaginar ali que durante o jogo... Deveria fazer. O comentário de Jovem, vem cá, hoje ele tá deixando o jogo. Por que que ele não deixa antes? Porque os comentários de arbitragem são adeptos do jogo travado. Não, não. Alguns comentam jogos da Premier League cobrando o árbitro inglês a futura dos péssimos árbitros brasileiros. É brincadeira, meu irmão. E se é outro árbitro ontem... Se é outro árbitro ontem, os atletas do Flamengo e do Atlético iriam engolí-lo. Pode ter certeza. É, pode ser. Pode ter certeza. Mas eu acho ele fraco. Eu acho que ele faz muita pose, ele podia fazer físico de origem. Você pode achar. Ele é técnicamente fraco. É, é isso. Fraco, você não pode falar que o Daronco... É isso, ele podia fazer físico de turismo. Eu acho ele o melhor árbitro brasileiro. Eu acho que ele é o melhor árbitro brasileiro. Mas tecnicamente, eu não vejo o árbitro tão superior a ele, não. O Daronco, pra mim, é o melhor árbitro brasileiro, o que é preocupante. Porque, assim, não temos tantos grandes árbitros. Mas, pra mim, a Copa tá disputando o Hilton e o... E o... É, eu ainda sou mais o... Os dois que estão disputando o Cláus. Eu acho o Cláus melhor. O Cláus é o bom árbitro também. Mas, assim, e de novo, gente, assim como a gente falou que o Gabi perdeu algum lance e tal, o árbitro também pode errar. A gente tem um limite de tolerância muito baixo em relação aos árbitros, embora eles errem demais. E o que é terrível, quando um atacante perde um gol, um goleiro franga, digamos assim, a gente não fala que o cara é venal. Então, aqui no Brasil, a gente cria uma suspensão sempre. E, às vezes, acontece. O cara não vê. Inclusive, num calor como o de ontem, é normal que os erros aconteçam no jogador, árbitro, de analista, faz parte. O nível da arbitragem é bom? Não. Há muito tempo não é bom e o jogo é cada vez mais difícil de ser apitado. Eu só discordo um pouco do Mauro em relação ao trabalho do analista da arbitragem, porque ele consegue desagradar a gregos e corintianos. Porque, assim, os árbitros acham que eles não os defendem e nós achamos que eles os defendem. É que eles querem que se defenda mais. Pode ser. Eles querem que se defenda mais. Como existem fontes que falam com o jornalista e aí quando o jornalista faz uma crítica ou publica algo. Ah, sim, claro. Ah, pensei que você fosse meu amigo. Amigo? Eu não sou seu amigo. Não, estou em defesa. Eu não sou amigo. Eu não sou amigo de nenhuma fonte. Eu posso ter um contato respeitoso, educado, conversar, pega informação, passa informação. Mas vai dar informação. Parabéns pro Anderson. Não tem esse negócio de amigo. Eu passo informação. Eu caí no movimento soltando isso. Como é que é? Eu pego uma informação. É lógico. Aqui é informação. Se você sabe, conta. Se você sabe, conta. Meio dia 50, vamos falar agora de quem venceu o jogo e não de quem perdeu.